Caraca, olha isso, parece que no vídeo de hoje o Sonic vai engolir o Hulk Fica no vídeo até o final pra entender essa doideira O Sonic estava no parque tranquilamente Ai, ai, que parque lindo Mas peraí, quem está ali do lado? Hulk! Hulk! Hulk querer muita coisa Esse parque ser feio Ah, o parque não é feio, Hulk Você que é feio, cara, quer saber? Peraí, ai, ai, que dor de voz Isso é porque você está perto de Hulk Hulk tira o poder das pessoas e ele fica com voz fina Hulk, você não vai tirar o meu poder Se você quiser tirar o meu poder, eu vou ter que te engolir Não, 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 Hulk não gosta de engolir, eu vou fugir É, e a nossa missão hoje vai ser ir atrás desse grandão Volta aqui, Hulk, seu safado Hulk fugiu de Sonic Galera, vai ter uma super perseguição Eu vou te engolir, Hulk Não Você não vai absorver o meu poder Volta Ih, não, nunca Não, não, você furou minha rodinha Volta aqui Ih, furou a rodinha Aí, Hulk, volta aqui agora Aí, droga, droga, droga Aqui Nunca, senhor Sonic Hulk ser muito mais forte Não, Hulk Não, Hulk Volte já Ai, não Ele vai fugir de mim, não acredito Droga, eu perdi o Hulk de vista Galera, que droga A gente vai ter que entrar Tá, safado Hulk Smash Sonic nunca encontrar Hulk aqui em cima Uhul Ele que acha Você já tá aqui Hã? Você já tá aqui Hã? 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 Hulk ter problema de visão Milp, Hulk ser milp Aquelas cores lá embaixo são O asfalto é azul Hã? 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 A gente já fez vários vídeos Usando alguns veículos E nesse aqui A gente vai usar uma bicicleta Hã? 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 Quer saber? Eu vou spawnar uma bike Bem aqui na minha frente Em 3, 2, 1 Aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Hã? 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 Sonic não Neta Hã? 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 Essa foi a maior mitada do Sonic Hã? Hã? Hulk precisa fazer a armadilha Sonic Hulk preso Hã? 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 Pronto Hulk fazer uma mega smash Armadilha pra Sonic Vou colocar pregos nessa lombada Pra quando ele passar Perdão Explodir seus pneus Aqui Aqui Hã? 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 Ele odeia quebra-mola E quando ele passar Acabou Hulk esconder bem aqui E ele não ver Hulk escondido Eu acho, né? Hã? 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 Caramba O Sonic vai acabar se dando mal nessa Uhul! Yeah! Sonic adora andar de bike É super divertido Uhul! Yeah! Hã? 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 Foi feito, otário Ae Hulk, por que você fez isso comigo, cara? Porque Hulk não serpenta Toma Hulk, olha só Por favor, Hulk Deixa eu Deixa eu tentar te ajudar Por que você quer absorver meus poderes? Eu não quero absorver seus poderes Eu quero acabar com o parquinho da cidade Porque Hulk odeia parquinho E você não deixa Ah, Hulk Você quer sugar todos os meus poderes Hulk O que é isso que você quer? Ah, como você descobriu? Hulk não quer sugar nada Hulk quer tirar todo o seu poder Pra te deixar incapaz Caramba, Hulk ficou fortão E o Sonic ficou sem poder algum Quem agora quer o fracote? Quem que vai engolir quem, hein? Lalalalala Quer saber? Nojento Seu Sonic de Cocôzinho Ha, 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 ha Nossa O Hulk é muito alfa Ah, Hulk Adquirir toda a habilidade do Sonic Ah, aranha Aqui é o Spider-Man, Hulk Você conseguiu pegar todos os poderes do Sonic Para mim ficar super poderoso? Ah, Hulk Não quero olhar pra tua cara Hulk tá virado Hulk não quer olhar pra aranha Ah, por que, Hulk? Ah Toma aí, grandalhão Por que você tá tão nervoso? Porque eu odeio o Sonic Eu odeio a minha aranha Ah, mas eu Eu que pedi pra você pegar os poderes Ah, peraí, peraí Ah Ah Que nojo, aranha Agora que o Hulk lembrar Toma o poder do Sonic pra você Ah, valeu, Hulk Hulk Ah 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 É Hulk ser muito mal Agora eu vou dar o fora daqui Ah, eu tava observando tudo Eles estavam negociando E parece que todos os meus poderes agora foram pro Homem-Aranha Mas quer saber? Se eu engolir o Hulk Eu consigo salvar o aranha que voou pra lá pra longe Ah Que assim? Tá, eu vou ter que abrir o maior bocão E conseguir RAR Nele Mas aí Primeiro eu vou ter que procurá-lo Em algum lugar dessa favela E a favela tá muito grande Onde será que o Hulk foi parar? Ah, tive uma ideia Eu peguei essa arma Essa arma que encolhe E eu vou encolher Isso tudo aqui Esse carrinho Vai ficar pequenininho E o Hulk também E aí depois que ele ficar pequenininho Eu vou poder engolir ele Aê, Hulk Hulk Toma essa, cara Você vai ficar melhor Caraca Prontinho Agora ele virou o bebê Hulk É só eu engolir ele O Hulk já era Ele não vai mais machucar ninguém, galera E agora a gente tem que salvar só o Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha acabou ficando maluco Por quê? Eu não sei se vocês sabem Mas ele saiu Homem-Aranha Olha ali, galera Homem-Aranha ali Que isso? Caramba, olha Parece que o Sonic vai falar com ele E aí, Spider? Beleza, cara? Então É... Você tá bem? Ah, então, Sonic Eu estou bem Eu vou soltar a minha teia Pss 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 Galera, eu espero que vocês tenham se divertido Com essa palhaçada de hoje Que a gente tentou dar uma inovada Se vocês quiserem A gente pode trazer mais nesse estilo Tá bom? Valeu, até a próxima e tchau Ai, ai Tô tranquilão Mas cadê minha namorada? Ai, a minha credo Homem-Aranha Cadê sua teia? Você sabe soltar poderes? Ah, claro que eu sei, né? Mulher-Aranha Mas eu tô sem aqui Eu tô sem poderes Eu não aguento Eu não aguento homem sem poderes Eu acho que eu vou terminar com você Quer ver? Nojento Ah, essa daqui Ai, droga Eu vou precisar da ajuda de alguém Pra poder recuperar poderes Hã? Hulk Você tem poderes pra mim? Hulk Não tem poderes aqui Mas Hulk pode ir pra Arquim E pegar poderes de Sonic Sério, Hulk? Eu quero todos os poderes do Sonic Yeah Yeah Pode deixar Hulk vai pegar pra você Aranha Yeah Eu vou ficar com cheio de poderes E aí ela vai querer eu de volta Pss-ps-ps-ps-ps-ps-ps-ps